Música Alô galera, aqui é o Carreiro E aqui é o Capataz, galera das nossas redes sociais Galera do Youtube, galera do Facebook, do Instagram Hoje a gente tá aqui ó, com esse cenário maravilhoso Aqui na querência Carreiro, aqui na querência Na estância do Serafa Pra fazer algumas músicas que a gente gosta de fazer no dia a dia E a gente resolveu compartilhar com vocês aí Por isso, o nosso nome Carreiro e Capataz Uma homenagem explícita a Tião Carreiro e Pardinho E a tantos outros da Viola Caipira Música Deus fez o mundo tão lindo, só belezas que rodeia Colocando lá no espaço, lua nova e lua cheia Fez o céu e a luz divina, que o mundo inteiro clareia No céu estrela as paradas, a lua e o sol passeia Pela estrada da saudade me acompanha o abandon Nas noites de solidão, amanheço sem ter som No meu peito magoado, o desgosto fez o seu trono Herança de um grande amor que amei Sem ser o dono Se eu pudesse voltar aos meus tempos de criança Reviver a juventude com muita perseverança Morar de novo no sítio, na casa de alvenaria Ver passarinhos cantando, quando vem rompendo o dia Eu voltaria Eu voltaria a rever O pé de manjericão A curruíra morando, lá no oco do morão Os bezerros no piquete e nossas vacas leiteiras E papai tirando o leite bem cedinho na mangueira Queria rever o sol com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Escondendo atrás da serra Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem chumaço Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo